Fala rapaziada, aproveitar aqui a pausa para o lanche para gravar um vídeozinho para vocês meio diferente, às vezes a galera me pergunta nos vídeos né, material que eu uso e tal, eu não vou falar do material que eu uso em si, é assim só o que eu uso, meu irmão é uma abelha velho, abelha meu irmão, eu lembro quando eu era criança que eu vi um chame de aberacente se deitar logo no chão com medo, então bora lá, eu vou explicar mais ou menos como é um baseio para trazer minhas iscas para a pescaria de barranco certo, não é pescaria embarcada, no caiaque eu trago tudo, superfície, gigue, eu só deixo cor repetida ou isca nova, que esteja com a cor repetida né, eu deixo lá como reserva, mas normalmente eu trago meus dois estoios cheios e gigue e trago tudo, aí num barranco não, num barranco para evitar peso, é porque a gente anda muito, evitar peso, a gente não consegue usar tudo também no barranco, é só um conjunto, então eu dou uma limpa né, assim no material, dou aquela enxugada para poder ver o que é que eu posso trazer, e assim, eu divido muito o material de agudo, para onde eu vou, taquara é 80% de superfície, 10% gigue e 10% shed e outra coisa, se eu vou para o jaburu, já é totalmente ao contrário, é 80% meia água e uns 10% gigue e superfície, e angico é meia meio, eu levo metade superfície, metade meia água, mas normalmente dá mais no gigue né, então assim, por que mais superfície no taquara, muito paliteiro pessoal, muito paliteiro, aqui né, a água tá, nível tá baixo, aí esse paliteiro tá fora d'água, mas quando tá mais alto um pouco, fica igual aqueles ó, dentro da água, nessa situação, usar meia água engancha muito, não é que não pegue, é que engancha muito, o gigue, por ter só um engate, né, você consegue evitar um pouco mais o enrosco, eu não trabalho na pindoca, o gigue eu trabalho no recolhimento, então, é mais difícil enroscar que uma meia água com garateia, superfície você consegue passar no meio dos paliteiros e tal, ruim é só quando eu fiz com o peixe, quando eu fiz com o peixe, aí tem que buscar né, ele arra direto para o enrosco, então, como eu disse, 80% superfície, né, e 10% meia água, o gigue, aqui meu estojo ó, vou abrir e mostrar aqui para vocês como é que tá aqui, são todas as iscas que eu trouxe aqui hoje, eu não trago muita coisa no barranco, então aqui ó, esse estojinho aqui costuma trazer as iscas maior né, hélice ó, tá vendo aqui, hélicezinha aqui, estica e alguma meia água grande quando eu quero trazer, mas, puta, aquário normalmente eu não trago meia água grande de barranco, porque normalmente meia água quando é grande ela vai mais fundo né, então aqui ó, tudo superfície ó, Tati Jump, eu tenho várias cores dela, eu trouxe só uma hoje ó, normalmente eu não trago muita cor assim não, ó, aí trouxe uma de hélice, que eu gosto de estar batendo hélice, aí uma black powder também ó, corzinha muito bonita, contra o mino, uma jumping mino e uma top stick, poderia ser qualquer outro tipo disso, poderia, mas, como eu disse, eu gosto de ficar revezando minhas iscas, mas poderia ser só black powder, tem volts, tem várias iscas, no outro estojinho eu só trouxe ó, de meia água, duas rosantes ó, essa rosantezinha prateada, e essa outra aqui meia translúcida aqui com verde alguma coisa, e mais superfície ó, a Krypton 90, Krypton 70, a iscazinha da Geary, e principalmente uma isca com inline, que é a isca que eu mais uso no meio da argalhada, porque enrosca menos, aqui no caso tá com a Spitfire, e também a Krypton que tá com inline também ó, aí vai depender do ponto, quando é mais fundo eu costumo usar Krypton, quando é mais raso eu costumo usar Spitfire, certo? Então podem ver que a maior parte das iscas de plug são superfície, aí vamos para gig, hoje eu tô testando aqui os gig que o Henrique mandou, mas poderia ser qualquer gig dele mesmo né, normalmente eu tô usando gig dele, então aqui ó, gig eu gosto de trazer no mínimo um de cada cor, e hoje eu trouxe somente um de cada cor mesmo, mas as vezes quando eu vim eu trago dois amarelos, dois brancos, dois laranjas, certo? Mas hoje eu trouxe mesmo só um de cada cor, um branco, amarelo, esses aqui que são para teste, amarelo meio pitadinho, e fora gig e plug, eu só trouxe dois Shed, um M-Action, que eu gosto de algum ponto assim mais cabuloso eu jogar, mas uso muito pouco, e o Slow Shed que ela tá bem baqueadinha também, eu gosto de jogar em algum lugar cabuloso também, mas também uso muito pouco aqui no Taquara, beleza? até guardar logo aqui, então é isso pessoal, para barranco eu não gosto de trazer muita coisa, mas eu gosto de trazer várias coisas que eu posso precisar, então superfície eu gosto de trazer tamanho diferente, cor diferente, modelos diferentes, meia água, normalmente eu costumo trazer, só das que eu costumo usar mais, no caso a Rosante é a que eu gosto de usar mais, eu trouxe só duas delas, e aqui no Taquara normalmente minhas pescarias são o quê? superfície e gig, normalmente as pescarias são o Taquara de barranco, então se resumindo nisso, às vezes eu boto meia água, mas é mais difícil por conta dos enroscos, uso mais no caiaque, mas no Taquara é isso, 80% de superfície, 10% de gig, aqui não chega nem a ser 10% de meia água, mas às vezes eu trago mais, dependendo do ponto que eu vou, quando eu conheço o açude, quando eu conheço o Taquara, eu consigo saber o que levar, porque eu já sei o que me espera no ponto, então eu posso ver se eu trago mais meia água ou menos e tal, no Zanjico já seria, por exemplo, somente esse estojinho, quando eu vou para o Zanjico eu já levo só esse estojinho aqui com superfície e um ou duas meia água no máximo, e o resto da pescaria é só bem dizer gig, aqui no Zanjico é como se fosse 70% de gig e o restante superfície e água meia água, Jaburu já seria, por exemplo, esse estojinho com as meia água maior e alguma superfície, mas esse estojinho só com meia água, porque no Jaburu é muito fundo e a superfície lá é mais chata e venta muito. Então é isso pessoal, meus equipamentos para barranco são limitados, porque eu quero que seja limitado, eu não uso tudo, essa superfície eu não uso todas, às vezes eu me forço a usar porque eu já trouxe, mas não preciso, às vezes só uma black powder resolvia, só que o cara não vem só com isca, né? E gig, normalmente eu gosto de trazer duas cores de cada, hoje eu trouxe só uma que é para testar o gig que o Henrique mandou, mas eu gosto de trazer normalmente duas cores de cada, né? E às vezes dá as cores na matadeira, duas, as outras só uma e assim vai. E para mim é suficiente, como vocês podem ver no vídeo aí, às vezes eu uso o quê? Duas iscas só na pescaria, mas eu acho que eu trago mais. É um vídeo curto, a galera pede bastante aí. Mais uma vez, quero reforçar aqui, não quer dizer que toda pescaria que eu vi no Taquara eu trago essas mesmas iscas de superfície, porque eu tenho várias outras iscas de superfície, aí eu gosto de ficar testando, ah, hoje eu vou levar essa, essa cor, por exemplo. A Blackwater eu tenho várias cores, a Crypto eu estou só com essa, a 90, então eu fico alternando só em cor, mas normalmente assim, é superfície, 80% de superfície e 20% meia-água, gig, chegue, sol. Taquara é só isso que eu uso para barranco. Como eu disse, para caiaque eu não vou fazer um vídeo desse tipo, porque no caiaque eu levo tudo, tudo que eu puder levar eu estou levando, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês que peçam aqui pelo Taquara também, né, a mais ou menos saber o que trazer de material. Eu vejo que a galera usa muito pouco superfície aqui, insistam mais na superfície, vejo que aqui no Taquara gosta de superfície, aí não está batendo na superfície, desce para uma meia-água, desce para um giga e assim vai, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima pessoal, falou!